A CIDADE NO BRASIL Tá bom, tá bom, tá, fique calma, tá bom Cega, Cidane, você agora vai pagar a nossa feira A nossa comida, que a gente tá trabalhando honesta, viu? Você não é um vereador não, olha os brinquedos tudo quebrado Você tá tirando comida da boca da gente Você não vale nada, Cidane, nada Você tá tirando o pão de cada dia de toda a minha família, viu? Você conhece meus filhos, meu Deus filho tá desempregado Dê emprego pra ele, dê Cidane, dê emprego pra ele Viu? Não vinha tirar nosso trabalho não, porra Por que você não santificou ajudar a gente? Por que você não quis ajudar a gente? E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto